E no vídeo de hoje o que eu vou mostrar pra vocês é como é que a gente faz pra deixar esse vinco aqui bem marcado nos amigurumis de vocês, que vocês estiverem fazendo cabeça separada de corpo e... porque o que acontece? Normalmente quando a gente faz amigurumi e a gente continua da cabeça pro corpo ele, ao invés de criar um vinco pra separar os dois, do jeito que é esse aqui, ele cria uma cintura quem já fez sabe do que eu tô falando então o que as receitas normalmente fazem é separar a cabeça do corpo então você faz a cabeça aqui e aí costura o corpo na cabeça e isso faz com que o vinco fique certinho e com essa técnica que eu vou ensinar hoje, eu vou mostrar pra vocês como é que a gente faz esse vinco aqui sem precisar separar em duas peças e isso vai ser útil pra quando você estiver criando suas próprias receitas ou então quando você estiver seguindo uma receita que sejam peças separadas você pode adaptar a receita pra fazer desse jeito e eu vou falar no final do vídeo como a gente faz pra adaptar receitas que são peças separadas pra elas virarem uma peça única quem fez o elefantinho daqui do canal também vai saber como é que é essa técnica porque eu usei aqui no pescoço dele mas esse aqui vai ser muito mais específico eu trouxe esse corpinho aqui pra mostrar pra vocês como é que faz e vocês podem ver que fica bem vincadinho, tá vendo? então tá aqui, vamos começar a fazer esse pescocinho aqui bem marcado aqui a gente terminou a última carreira da cabeça e vamos fazer a primeira carreira do corpo mas antes de fazer a primeira carreira do corpo o que a gente vai fazer é uma carreira de pontos baixíssimos pegando apenas a alça de trás então vai ficar uma carreira de ponto baixíssimo lá por dentro do nosso bichinho então lembrando aqui, a alça da frente é essa a alça de trás tá aqui a gente vai fazer uma carreira de pontos baixíssimos só na alça de trás então ponto baixíssimo primeiro segundo e pode fazer ela bem apertadinha porque o que a gente quer mesmo é vincar isso aqui pra poder fazer um pescoço bem marcadinho aqui fica meio confuso quando a gente termina de dar a volta então o que eu vou fazer é marcar o primeiro ponto baixíssimo que eu fiz usando uma linha de uma cor contrastante então tá aqui o primeiro ponto baixíssimo vou pegar essa linha e vou marcar pronto, agora eu sigo fazendo pontos baixíssimos apenas na alça de trás até chegar nesse último ponto aqui e aí eu volto pra mostrar pra vocês como é que a gente começa a primeira carreira do corpo e aqui agora que a gente tirou o marcador a gente vai fazer a primeira carreira do corpo e a primeira carreira do corpo nada mais é do que fazer 24 pontos baixos em toda a volta a gente vai ignorar essa carreira aqui de dentro de pontos baixíssimos ela vai ficar só por dentro da peça mesmo e a gente vai fazer a nossa primeira carreira do corpo nessas alcinhas da frente que sobraram então a gente vai pegar a primeira aqui e começar fazendo um ponto baixo e vamos fazer 24 pontos baixos em toda a volta então o segundo e eu vou pegar aquele meu fiozinho e vou marcar aqui o primeiro ponto baixo que eu fiz dessa carreira do corpo e agora eu continuo por toda a minha volta até terminar os 24 pontos baixos vou terminar aqui e eu já volto pra mostrar pra vocês como é que a gente continua aqui nesse finalzinho aqui vou fazer o último ponto baixo na alça da frente e já temos aqui 24 pontos baixos em toda a nossa volta aqui a carreira de pontos baixíssimos ficou lá por dentro e ela vai ficar lá paradinha não vamos fazer nada com ela e agora a gente vai continuar essa primeira carreira aqui de 24 pontos baixos foi a nossa primeira carreira do corpo e agora a gente vai fazer a nossa segunda carreira do corpo pegando a partir desse ponto aqui e seguir com a nossa receita normalmente desse jeito a cabeça e o corpo vão fazer um vinco assim e aí ele não vai ficar fazendo aquela cinturinha ele vai ficar bem vincado bem certinho e vou mostrar aqui um corpo já pronto pra vocês verem como é que é que fica o resultado final da cabeça mais o corpo pelo menos nessa receita aqui que eu tô fazendo tá aqui é assim que fica tá vendo que ele fica bem vincado e não faz aquela cinturinha a gente pode amassar a gente pode manipular esse amigurumi que ele não vai perder essa cinturinha porque lá por dentro tem aqueles pontos baixíssimos que a gente fez e agora como eu prometi eu vou explicar como é que a gente faz pra adaptar uma receita que tem peças separadas pra gente fazer uma peça única e economizar aí uma costura o que que acontece ah sim eu tenho que dizer que isso é pra quem já tem que já é um pouquinho mais avançado não precisa ser nenhum grande expert nos amigurumis mas se você quiser se você for iniciante e quiser fazer é bom que você aprende talvez seja um pouco mais desafiador mas é bom que você já aprende a fazer já aprende a adaptar receitas também então normalmente o que a gente faz aqui a gente começa esse aqui como eu fiz eu comecei daqui da cabeça do topo chegou aqui eu fiz esse vinco que eu mostrei pra vocês e finalizei o corpo aqui embaixo e nas receitas de peças separadas a gente começa o anel mágico aqui termina a cabeça numa quantidade de pontos que ela vai ficar aberta pra costurar o corpo e começa o corpo de baixo e termina na quantidade de pontos exatamente na mesma quantidade de pontos da cabeça tipo o corpo fica aqui com sei lá digamos que seja 24 pontos terminei uma peça aberta com 24 pontos aqui e a cabeça com 24 pontos aqui deu pra entender? então o que a gente faz quando a gente tem uma peça única a gente faz ela ou de cima pra baixo ou de baixo pra cima a gente não vai ter uma peça assim e uma peça assim entendeu? então você vai ter que fazer essa escolha de onde você vai começar o seu projeto e aí assim que você escolher se vai ser de baixo pra cima ou de cima pra baixo você vai seguir a receita se você quiser começar da cabeça você vai seguir a cabeça normalmente até chegar na parte que precisa emendar e quando chegar aqui você vai ter que ler a receita do corpo é como se fosse ao contrário assim se aqui dizia antes começava do anel mágico ia aumentando você vai ter que ir diminuindo entendeu? onde falar carreira reta vai ser carreira reta onde falar diminuição você vai ter que fazer aumento onde falar entendeu? você vai ter que ir fazendo a receita meio que ao contrário e é isso assim na teoria parece um pouco confuso mas quando você pega a receita e vai tentar entender e fazendo fica mais fácil então é isso esse foi o tutorial de hoje eu espero que tenha ajudado aí e que vocês apliquem essa técnica e eu tenho uma curiosidade pra contar é que eu tenho muito orgulho que essa técnica eu desenvolvi sem ter estudado em lugar nenhum porque eu queria fazer uma peça única mas eu queria que ficasse vincado e eu não sabia como fazer eu fiz vários testes e esse foi o que eu achei mais legal então eu tenho super orgulho de dizer que eu desenvolvi essa técnica e que hoje ela é muito útil todos os bichinhos que eu vou fazer eu já incluo desse jeito porque no final da peça a gente já economiza uma costura então é isso usem nas peças de vocês espero que seja muito útil pra vocês também assim como é pra mim e até o próximo vídeo tchau